Um grampino num carro de luxo Mas aí tem freguês importante O grampino foi de mesa em mesa E por uma delas passou por diante Por ver um preto que estava almoçando Num traje esquisito num tipo de andante Sem dizer que o tal meu cruzeiro ali Era dinheiro pra aqueles viajantes Negociante falou pro grampino Esse preto eu já vi bem trocado O grampino sorriu com desprezo O senhor não está vendo que é um pobre coitado Com a roupa toda amarrotada Tem um jeito de muita canhada Se esse cara for alguém na vida Então eu serei presidente do estado Desse mato aí não sai coelho E para o senhor ficou muito obrigado Perguntar se esse preto tem truque É deixar o caborro muito envergonhado Nisso o preto que ouviu a conversa Chamou o moço com o modo educado Arrancou da goiaca um pacote Com mais de uma sem flor de abóbora em rolar Uma honra jogou sobre a mesa Sinto muito não lhe ter trocado O grampino sorriu amarelo Na certa o senhor deve ser deputado Pelas cor vermelha dessas notas Parece dinheiro que esteve enterrado E se o preto não regalou E é apenas o rastroiro que eu tenho empatado Essas notas vermelhas de terra É de terra pura massa pele Foi aonde eu plantei Há sete anos 520 mil pés de café Essa terra que a água não lava Que sustenta o Brasil de pé Vancetanda montado nos cobre Nunca falta amiga e algumas mulheres É com elas que nós importamos Os tais Cadillac, Ford e Chevrolet Pra depois os mocinhos grampinos Andar se exibindo que nem coronel O grampino pediu mil desculpas Rematou meio desincha-feio Gostaria de arriscar a sorte Onde está esse imenso tesouro escondido E se é fácil responder o preto Se na enxada do cor se agudir Terra lá é a peso de ouro Mas hoje o futuro estará garantido Essa terra pensada por Deus Não é propaganda Lá não foi nascer É no estado do Paraná Aonde que está meu ranchinho querido Ai, ai, ai Aonde que está meu ranchinho querido 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 Aonde que está meu ranchinho querido